Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu me chamo Fátima e vocês estão no Casal 31 Gourmet. O videozinho de hoje é um vídeo bem rapidinho, tá? Porque não é vídeo de compra do mês, tá? É um vídeo de reposição, algumas coisas que estão faltando, tá? Tem coisas que ainda vou ter que comprar e tal, e algumas que já tem, enfim, tá bom? Então, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar aquele like bacana, ativar o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Um beijão pra todos e bora pro vídeo! Então, meus amores, nós fomos no açaí, tá? Então, eu trouxe esse ono aqui, de 1,6 kg, ele tava R$17,00. Algumas coisas que se eu lembrar o preço, eu vou falar, tá? Tava R$17,00, tá? Esse pacotão desse papel higiênico aqui, se não me engano, ó, leva R$24,00 e pague R$22,00. Se não me engano, acho que tá R$21,90, tá? Esse sabão em pó aqui, é a primeira vez que eu compro. Então, ó, 1 kg foi R$3,00. Eu não conheço, tá? Então, eu trouxe pra experimentar, tá bom? Trouxe só 2 detergentes e desinfetante Pinho Grill, que o meu esposo trouxe, tá? Aí, aqui, eu trouxe 5 kg de arroz, dessa marca, 1 kg de farinha de trigo, meio de feijão fradinho e meio de feijão branco, sal, 1 kg desse macarrão aqui, que tava R$4,00 e pouco, era o mais barato que tinha, tá? Pacote de 1 kg de sêmula. Trouxe só 2 miojos e esse macarrão parafuso. Esse vinagre aqui, não conheço, nunca usei, mas era o que tinha lá mais barato. Gente, não tinha praticamente vinagre nenhum. E o pouco que tinha, tava muito caro, mas quase R$4,00. Esse aqui, tá, foi R$1,70 e pouco. Aí, eu trouxe um só pra experimentar, tá? Eu trouxe esses pão plus vita aqui e esses biscoitos, tá? É aquela promoção, né? Se você levar 4, você paga mais barato, tá? Aí, 1 kg de açúcar demerara, 1 toddy e 2 cafés melita, tá? É o café que eu mais gosto, tá, gente? Acho que foi R$18,00 e pouco esse café. 2 garrafas de óleo. Trouxe essa margarina aqui, delícia, supreme. A gente gosta também muito dessa margarina. Apesar que eu uso mais pra bolo e pra receita, né? Mas, enfim. E trouxe 2 pomarola. Aí, aqui, eu trouxe 2 chás de pêssego e trouxe esse mate aqui, que a minha filha, a editora, gosta muito. Aí, eu trouxe um pra ela, tá? Aí, aqui, vamos pro sacolãozinho. Eu trouxe aqui um tomate salada, tá? Foi R$5,13. O quilo dele tava R$5,90. Deu R$870,00 gramas. Trouxe duas cebolas. Deu R$2,97. O quilo tava R$5,85. Deu meio quilo, gente. Duas cebolas, tá? Aí, aqui, o pimentão. Foi R$1,31. Não tá dando pra... Ah, tá. Foi R$4,90 o quilo, tá? Trouxe dois pimentões. A batata doce foi R$2,95. Deu 920 gramas. Tava R$3,18 quilos. A batata inglesa tava muito feia. Então, eu trouxe bem pouquinho. Tava R$4,90. Aí, deu R$3,51. Esse pouquinho aqui de batata. Trouxe esse hortelã, porque o que tinha aqui em casa morreu, o pé que eu tinha, infelizmente. Aí, quando eu vou fazer uma canja, eu adoro botar o hortelã na canja. Já tem receita, tá, gente? No canal. Então, eu trouxe pra fazer a canja. E a cenoura, eu paguei R$4,64. Ela saiu por... O quilo dela tava R$4,90. E deu R$960 e poucas gramas, tá? A cenoura. Aí, aqui, eu trouxe dois quilos de asa. Deu R$29,27. Tava R$13,90 o quilo. Tem coisas aqui que eu vou porcionar depois. Vou separar. Trouxe duas bandejas de sobrecoxa. Dois saquinhos de filé de peito de frango. Foi R$16,90, se não me engana. Aí, eu trouxe essa copa longa aqui. Foi R$31,76. Tava R$19,90 o quilo, ó. A copa longa, tava bonita. Aqui em casa, meu marido gosta bastante, tá? É de porco, tá, gente? É suína. Trouxe o miolo da paleta. Deu R$39,49 pra gente fazer a refogadinha, assado. Um quilo de carne moída. Deu R$33,62 também, da paleta. E aqui, eu trouxe uma costela suína também. Que deu R$33,34. Deu R$1,700. Isso, tá? Essa costela suína aqui. Tá bom? Então, meus amores, total geral das nossas comprinhas deu R$481,85, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas aqui, tá bom? Um beijão pra todo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e ficar conosco. Até a próxima, pessoal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri